Eu adoro brincar, e adoro todos os meus amigos, eu adoro inclusive os amigos que nem estão na turma mais. Acho que a turma ficaria bem mais alegre se ele estivesse aqui, mas eu já estou pensando um jeito de trazer ele de volta. Se no Natal não deu certo, quem sabe dê certo agora. Eu vou me esconder aqui com você. Por quê? Porque você se esconde muito bem. Então eu te declaro minha melhor amiga no esconderijo. E o Natal. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.